E aí E aí Pairo Plexi, bonecas, beleza? Resente de ver aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo E bom galera, dessa vez eu tô trazendo pro canal Bom pessoal, o vlog de hoje vai ser um vlog sensacional Que eu tenho certeza que vocês vão curtir demais Porque a gente vai dar um baita susto na galera Aqui da casa, seguinte Eu falei pra eles que a gente vai fazer um vídeo De noite, ali Na casinha da piscina Porque eu falei pra eles que a gente vai fazer Um vídeo tipo assim, com um mistério Ali e tal, um negócio assim Diferente, né? E eles já estão Cientes disso, agora Já é 11 horas da noite E a gente vai pegar E vai deixar Esse ser humano Aqui, lá dentro Da casinha da piscina A hora que a galera estiver entrando Pisando lá dentro, esse queridão Jason, um pouco mais Gordo do que o normal Vai sair com a motocel E aí eu quero ver Aí eu quero ver Tem uma motosserra de verdade Olha só a motosserra O bagulho é louco Chega de merchan Não quero fazer merchan Aliás, quem quiser uma serra elétrica E aí, mano Vai ser muito doido Tá preparado? Vai sim Jason não fala Tô zoando Nossa, tô maníaco Tô zoando Tô zoando Enfim, então Vamos que vamos Deixa muito joinha nesse vídeo 100 mil likes Porque se esse vídeo tiver 100 mil likes Eu vou achar Uma criancinha Desse tamanho Assim, né? E vou fazer aquela Estorolagem de espírito Criança Aí vai ser, mano Ó Top Então Vamos que vamos Like demais Se inscreve no canal Pra você não perder nada Ativa o sininho Pra você sempre receber as notificações Lembra que você é vídeo todos os dias Meio dia Duas, seis e oito E a última coisa muito importante É o Instagram Instagram.com Barra resende Segue Curte Comenta Faz tudo isso Ah, e eu tava quase me esquecendo A loja do canal Tem ó Essa camiseta Tem mais três camisetas Super legais Tem shorts Tem também chinelo E tem boné Então Dá uma olhada no site Que tá aqui na descrição Pede pros seus pais comprarem Porque a galera já tá comprando em peso E você também Não pode Deixar de comprar O seu produto Fechou? Então vamos que vamos pra lá Pra gente começar a se esconder Pra mostrar pra vocês Onde que vai ser Cheguei Bom, gente Aonde ele vai ficar escondido Vai ser ali dentro E, mano Vai ser tudo Porque eu vou trazer a galera aqui E quando a galera tiver pra entrar Esse ser humano Vai estar saindo dali Com toda a raiva Do mundo Mostra aí Como que é O barulho da serra elétrica Vai, mano Vai, vai, vai Tem que abaixar Vai Isso Ouvido doido Cara Eu que mando ele Mas Tira a cabeça de perto Tá doido E outra coisa Mano Toma ultra cuidado Pra não encostar em nada Nada Tá Se encostar em alguma coisa É uma carne Que vai Pra vala Então Cuidar com a sua perna Galera Não façam isso em casa Não brinquem com O Jason da motosserra Porque Isso é doideira Então Vamos que vamos Se esconde ali Porque Agora Eu vou começar o vídeo Com a galera De lá Partiu Olá Moleques e bonecas Beleza Recém te vim aqui Trazendo pra vocês Mais um vídeo E bom Galera Dessa vez Eu tô trazendo Pro canal Mais um Like Bom pessoal O vlog de hoje Vai ser um vlog Muito legal Muito top mesmo Mas vai ser um vlog Sombrio Exatamente Gente Estamos aqui com a Adriana É nóis Valando Estamos aqui também Com o Pedro Ex Nareba E estamos aqui também Com a Laninha Fala aí Laninha De boas De boas Seguinte gente Hoje o vlog vai ser um pouco sombreio Por quê? Porque Sombreio? Não sei se vocês já sabem dessa história Mas Lá vem a história foi conta História pra morrer O antigo morador O antigo morador Morreu na piscina Não, isso foi verdade Isso é verdade Tá, sério? Não, morreu, morreu Morreu assim Morreu assim, ó Comeu muito macarrão Não, não é brincadeira Não, é verdade? Ele morreu mesmo Não, sério Para, mano Ele morreu Aqui na piscina Sim E aí, velho Me falaram Tá Que lá Naquela casinha da piscina Que a gente nunca foi Atrás do campo ali É Lá Tem um espírito Ah Você tá acredito nessas coisas aí? Não sei Mas já tinha um falado Ah, mano Até Já tinha me falado Não, não existe Primeiro dia que eu vim aqui A gente tinha um falado Não existe Mas se existe Não aparece Porque esse negócio aí Tô antigo morador É muito verdade É tenso Entendeu? E aí falam que tem um espírito lá Eu também fico assim Mas Eu prefiro gravar um vídeo Para mostrar Para chamar nós três Para vocês Você acha que eu sozinho? Não é Você não é Você não falou Não é Não é Não é Não é Bateu no peito Você acha que não pega jacaré? Cobra, não Então Eu chamei os três Que espírito Que coincidência Que coincidência desse espírito, né? Ele só bate a porta Na hora que a gente está fazendo o vídeo Que engraçado, né? Ou quando a gente fala dele Ah, não manda essa Boa espírito Bate duas vezes aí Você está consciente? Bom Calou, rapaz Enfim, então galera Vamos procurando Só que deixa muito joinha nesse vídeo Se inscreve no canal Mano, é nóis demais Ativa aí, ó E lembra que sai vídeo todos os dias Meio dia, duas, seis e oito E ó Lojinha 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 Pedro Pedro já falou que vai comprar a coleção Ah, vai, vai Mas tu tem GG também? Tem GG? Ô, louco Tem GG? Que ele está precisando usar a GG Então vai, vai, Christian Partiu Tu não pega o celular aí, ó Por que? Vamos com a lanterninha Mas por que a gente não acende a luz lá? Porque ela não tem luz, né? Ah, é Ai, meu Deus do céu Tá na casinha? É dentro da casinha? É dentro Ai, tá no trânsito Pode arregar? Ó, tá tudo escuro aqui Eu vou voltar pra trás A bateria está acabando aqui, hein A bateria está acabando Vem a minha, relaxa Vem 80% Caramba Última vez que eu fui andar na rua Aí vem vocês na frente, né? Mas, cara É, a menina, a primeira dão Vai, vou lá A primeira dão, né? Vai, vai Vai, vai Ô, viu um negócio ali, Júlio Ah, viu nada? Cala, deu boca, mano Então vamos deixar o Adriano aí Então vai, vai lá Não, sou a menzão, né? Não, vem comigo Eu preciso da conferência dos amigos Não, entendi A menzão, super, hein Não, carioca, homem Tá, vamos juntos Não, não é Dá a mão, dá a mão Por que eu, menina, tenho que participar aqui? Dá a mão Dá a mão do que? Do que? Ó, a casinha ali A casinha ali Vamos, vamos todo mundo entrar junto, tá? Vamos aí Vamos aí Eu tô aqui tudo mais Eu acho que ele tá levando Eh, deu ruim Nah, eu faço emotions, tá? Aaaaaaah Aaaaaah 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 Aaaaaaah Aaaaaah VEES Aaaaaah você é maluco eu tô pronto só deu pra ver as luzinhas eu assisti esse filme quando eu era criança meu deus se fosse melhor eu ia morrer deixa eu encerrar mandou muito vai, desce comigo o cara tá suadaço ele tá o mais suado do mundo é gorda vacilo sai você não era corajoso não, porque eu decidi pular na noite você também era por que você ficou se escondendo ali eu tenho maior medo você foi parar lá em cima do muro levei meu susto meu deus viu o cara com a serra elétrica vindo não era medo do faltado é pesado você é maluco melhor trollagem maníaco da serra elétrica tá maluco boa jason que nem eu falei se esse vídeo bater 100 mil joinhas ai eu vou fazer aquilo que eu comentei com vocês iiii iiii o vídeo não vai sair é não vai sair mesmo ai eu não sei como saber mano é isso ai arregaça de like se inscreve no canal pra você não perder absolutamente nada lembra que você tem vídeo todos os dias meio dia 2, 6 e 8 ó jasonzão aqui ó nossa olhando assim a gente nem tem medo só deu pra ver a galera correndo melhor 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 então é isso um beijo pra todo mundo valeu tchau tchau